Já são mais de 20 anos atuando na área da saúde, mas nos últimos meses este técnico em enfermagem lida diariamente com pacientes em tratamento da Covid-19. Ele conta que está se sentindo cansado, muitas vezes chega em casa exausto. Nós estamos numa situação que a gente já não consegue mais lidar com a situação e quando o emocional não está bem, nada na vida fica bem. E uma coisa que é muito interessante e tem nos chamado a atenção é você lidar com pessoas que chegam precisando de atendimento com o emocional abaladíssimo. Pessoas com medo da morte, evidente, e você também não ter estrutura emocional e ter que diante daquela situação obter forças de onde a gente não consegue buscar. O jeito foi buscar tratamentos para equilibrar o psicológico. Três vezes por semana faz a técnica da barra AXES e os resultados têm sido significativos para aliviar a tensão do trabalho. Saio dali assim, mais tranquilo, renovado, com paz de espírito, você conseguir se desligar de todo esse sistema que tem devastado muitas pessoas, inclusive nós profissionais de saúde. E quando eu falo do profissional de saúde, eu acho que pior do que faltar um reito de hospital, faltar um respirador, faltar uma medicação, vai ser quando chegar ao ponto de faltar uma monte de obra qualificada para cuidar dessas pessoas. Porque um ano de pandemia, nós já estamos no nosso limite, o emocional, o físico. Há mais de um ano, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde estão atuando de forma intensa. São plantões em hospitais e clínicas específicas para tratar os infectados. E esta rotina intensa tem reflexos que viraram pesquisa. A Escola Nacional de Saúde Pública e o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz realizaram um levantamento em mais de 2 mil municípios. E os resultados impressionam. Quase 50% dos entrevistados admitiram excesso de trabalho ao longo da crise sanitária, com jornadas acima de 40 horas semanais. 45% precisam ter mais de um emprego para se manter. E 14% da força de trabalho que atua na linha de frente está no limite da exaustão. Conforme a consulta, os profissionais estão esgotados. Não só pelo aumento no número de casos, mas também de mortos. Inclusive parentes, colegas de trabalho e amigos. Mas também por alterações significativas, provocadas pela pandemia na vida do profissional. Quando a gente chega diante do desconhecido, ao invés de gerar uma vontade de, gera um medo, gera um estresse. Então, essa é a grande diferença entre quem está adoecendo, quem está em alto nível de exaustão, caminhos que são mais dolorosos, mentais, né? Para que ele tenha menos força para enfrentar o que ele tem que enfrentar. Porque nesse momento não tem para onde correr, não é? Todos nós temos que enfrentar essa situação. A questão não é não enfrentar a situação. A questão é como nós vamos enfrentar essa situação. O levantamento apontou ainda que muitos profissionais da área da saúde identificaram alterações no cotidiano. Como perturbação do sono, irritabilidade, choro frequente e incapacidade de relaxar. Além de dificuldade de concentração, insatisfação com a carreira e até mesmo aquela sensação negativa com o futuro. Se ele está enfrentando um estado de Covid e ele intensifica com medo, com desconforto, com imagens mentais de resultado improdutivo, ele intensifica a ansiedade interna. Se ele se fortalece para que ele consiga trabalhar a sua voz interior, para que ela seja mais motivadora, se ele adquire ferramentas onde ele pode olhar para o que ele está fazendo, para esse momento que ele está atravessando, como um instante de aprendizado. Então, se hoje eu uso processo verbal, barras de axis, desprogramação neurobiológica, seu uso da psicoterapia, tudo isso faz com que essa pessoa se olhe de forma mais fortalecida diante de um inimigo que ela não sabe o tamanho, não sabe a força, não sabe de onde vem. Quem atua na saúde faz um apelo. Porque nós estamos num país onde há 22 anos trabalhando na enfermagem, 22 anos eu lido com pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, faltam leitos há 22 anos, nunca sobrou leito de UTI, e não é numa pandemia que isso vai se resolver. Ou seja, fique em casa porque a situação está difícil. A população tem papel fundamental na luta contra a Covid-19. Se não houver uma cooperação, se não houver um pensamento coletivo, se não houver um movimento onde todos vão agir de forma positiva e produtiva, nós vamos precisar atravessar desafios até aprender. Uma prova é para isso, né? É para a gente aprender uma nova conduta. Então, esse é o olhar.